Olá, leitor! Eu aqui, novamente, trazendo mais uma obra grandiosa. Agora eu vou falar desta obra. Esse livro aqui, gente, é A Mulher Virtuosa. Esse livro eu ganhei, eu estava passando na biblioteca lá no céu de Perus e esse livro estava lá à disposição para doação. Claro, né, gente? Peguei o livro maravilhoso. Não me arrependo, um livro sensacional. Ele fala, leitor, essa autora, Cristiane Cardoso, eu não conhecia, conheci recentemente, adorei. É uma autora brilhante. O livro, ele traz de forma bastante objetiva, bastante leve, tem uma escrita muito interessante, uma escrita maravilhosa. E o livro, ele fala sobre a mulher. Então, fala sobre nós, mulheres. E também fala sobre espiritualidade. É um livro, gente, sem deixar de falar sobre comportamentos e comunicação. O livro, gente, ele traz muitas orientações. Ele fala da mulher moderna. Ele fala sobre da mulher moderna à moda antiga. E nossas fases, nossa vida e nossas valorizações. O livro, gente, ele fala que a mulher virtuosa, ela tem muitos quesitos, muitos quesitos mesmo. Pra começar, ele fala que ela é digna de confiança. É uma mulher que passa confiança. É uma mulher determinada. É uma mulher esforçada. É uma mulher batalhadora. É uma mulher que dá jeito em tudo. É uma mulher inteligente. Uma mulher criativa. É uma mulher, gente, que é popular. É uma mulher ocupada. Porque não tem nada pior que pessoa desocupada. Não é, em tudo. Pessoa desocupada só serve pra dar trabalho. E o livro, gente, ele fala que a mulher é uma mulher doce. Uma mulher meiga. É uma mulher, gente, que se cuida. É uma mulher que se planeja. É uma mulher que teme a Deus. É uma mulher, gente, que faz a diferença. A obra fala, assim, que, gente, que a mulher, que é uma mulher que está sempre em busca de oportunidades. É uma mulher batalhadora. É uma mulher que é mãe, que é esposa, que é profissional. É uma mulher, gente, que quem não quer ser, deveria querer ser. É uma mulher, gente, que dá gosto de ser mulher. É uma mulher que está sempre à disposição. Uma mulher esperançosa. Uma mulher forte. Até que, falando assim, né, gente, a gente fica pensando... Nossa, essa mulher não existe. Porque seria uma mulher maravilha? Então, gente, ela existe, sim. E ela é, sim, a mulher maravilha. Esse livro, gente, ele fala muito que não é aquela mulher que é a Amélia. Não. A Amélia, gente, não tem nada de bom. A Amélia, na verdade, é uma coitada. É um estigma que as pessoas colocaram e que muita gente acha que é legal ser a Amélia. Tem aquela música horrorosa, né, que fala, ai, a Amélia que era mulher de verdade. Não, gente. Mulher de verdade é a mulher virtuosa. Aqui, gente, ele fala também da mulher fútil e a madame. A madame é aquela, né, gente, que só fica gastando dinheiro. Ai, pra falar a verdade, não é ruim ser a madame, né? Mas também não precisa ser fútil e não precisa ser a Amélia. Enfim, gente, é um livro maravilhoso. É um livro grandioso, como todos os outros que eu trago pra vocês. Não é um livro, gente, só para mulheres. Para os homens também. Porque assim eles vão viver, vão saber um pouquinho mais sobre nós em Édice. Um livro maravilhoso que eu trago pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E procurem a obra e escrevam aí nos comentários o que vocês acharam dela. Tá ok? Tchau, tchau. E até o próximo livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho